E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, mais uma vez obrigado por perguntar Essa vez que mais vídeozinho Mais para o nosso querido Mochoco Episódio número 8, eu não curto uma sériezinha né cara Vamos lá, vamos lá A gente de like fortalece sempre, se inscreve e ative o sininho Também a cara se pode assinar nas redes sociais É o arroba do DMC que está no Instagram E também a cara se pode se tornar um membro ao poder aqui do canal E fortalecer muito a gente Para a gente receber benefícios incríveis e exclusivos Exclusivos na verdade né Sim, temos mais de 200 vídeos exclusivos Todo dia tem conteúdo novo Tudo que sai no canal sai de forma antecipada Para os membros Vale super a pena se tornar um Para todo mundo que já é membro aí do canal Muito obrigado pela força, tamo junto É isso que eu vou te dar, galera, muito obrigado Esse apoio incrível, muito obrigado De verdade para ajudar muito o canal de festa Então só agradeço de coração E também é claro, se você não é membro ainda E tem vontade, dá uma olhadinha que você vai curtir bastante o sistema Agora sem mais delongas, bora lá Então se for agora Tomando uma chinesinha, let's go Bora lá então, véi 1, 2, 3, vai Bom, o Mushoku a gente já sabe, né Que é o anime que tem a intro A melhor intro de todos os tempos Muito bom, né Contínua, né É Estão treinando ali ainda na esgrima, né Não Tá ficando boa a menina, né De porrada, né Já era, né Só tá melhorando Tá Aquela parada de novo, né Sim Aí é o melhor intro, né Ainda era que é contínua, né O bagulho É, é muito bom Olha que flor linda, mano Você gosta de flores? Não gosto nem desgosto, mano Desgosta, cara Não, não gosto nem desgosto, tá ligado Ah Eu gosto Acho bonito, mas Eu não tenho Sou cara que compraria uma flor Pra botar num vaso, tá ligado Ah, é bom pra ter de decoração Eu compraria Dependendo se fosse barato Se não tivesse no barro Com certeza Acho que É Eu acho bom de decoração Imagina tu ter uma mini cerejeira Daquelas lá Rosa, mano Não tem como ter uma mini cerejeira Daquela, né Ah, sempre tem Tem os bonsai Daqui Daqui E aí E aí Também Depois de todo esse tempo que ele tá passando lá Se ele não soubesse Pelo amor de Deus Mas ele tá de conspiração, cara, tá ligado? Uhum Dá pra ser uma festa grande Mas é uma festinha, um lazerzinho, né, mano? Isso aí dá pra ser Isso aí não, mano Parece que não estão muito felizes com ele aí, né, velho? É Quer dizer, quando tiveram Cara Qual time que você tá aí, mano? Só por curiosidade 4 e 8 4 e 9 Uhum Verdade Verdade Mano, o moleque é o prodígio em fazer isso, velho Eita, nossa Mano, esse daí acho que corta ou não? Não sei, mano Tchau, tchau, tchau Décimo aniversário É, aniversário aí, ó E a rainha lá como, mano? Nem no aniversário dele, ele dá a perdoada Então Como ele é fingido, né, velho? Como ele é fingido, mano Tem o cara chorando Ah, esse cara é uma engraçada Olha o negócio dele Ele já Ah, já pega as armas aí, mano Tirou o cara Foi, foi boa, foi boa Mandou bem, mandou bem na tua ação, né, velho? Atuação uns 10 de 10 Então Né Até agora a rainha mudou de ideia, velho Eu vou te adotar E aí Claro que tem Pronto, é levar a rainha agora Que isso, velho Deu nada Agora levar a rainha, mano Que isso É, deve ser um cajado Pô, mas é levão, mano É, levantou com uma mão, velho Caralho, que presentão, hein Olha só o cajadão, rapaz É uma bufunfinha, né, mano Ah, não importa Caramba, raça É, pra quem tem dinheiro é fácil falar um bagulho desse O preço não importa, né, velho Então Cara de pervertido que ele tem, né, velho Quando que não teve Essa que é a questão, né, mano É E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é o motivo da raiva dela, né velho? É. O que é isso, cara? O golpe, mano. O que é isso, cara? O cara tá tomando vinho assim, indo pra janela fechada, velho? Você viu? Eu vi. O cara tá tomando vinho assim, indo pra janela fechada. Aham. O cara tá tomando vinho assim, indo pra janela fechada. O cara tá tomando vinho assim, indo pra janela fechada. O cara... No... Que merda é essa, velho? O que é isso, velho? E o moleque tem 10 anos, hein, velho? É duas crianças, velho. É. 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 O que é isso, velho? O que é isso, velho? É. Acho que a gente tá num EP de Kaifu com aqui, hein, mano? Já arranca fora, já arranca fora. Vamos pro Code Gears aí, velho. Cara, que merda é essa, velho? É. Por um minuto eu achei que a gente tava em Kaifu com aqui, viu, cara? Por um minuto. Na hora que eu vi, tem um Fusco ali atrás, cê viu? Não repare aí. Se... 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 Obrigado. 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 Eu sei o que que é, viu? Eu sei o que que tá ali, viu, cara? Você sabe o que que é? Imagina, velho. É, então. Pronto, eu tô meio da menina, já. Então. Hum, acho que vai ter algum evento big, mano. Uma nuvem ali tenebra, velho. A nuvem, aquele bagulho no céu aparecendo. Se pá que vai ter algum evento aí. Olha lá, todo mundo tá vendo. É, o evento grande vindo por aí. Olha os dragão aí, velho. Abafado, dragão. Olha aqui, cena da hora, velho. Ó, cuspidão, hein, velho. É, o barro, abafado, dragão, velho. Tá bem animado, esse anime é bem animado. Olha que cena da foda, né, velho. Se ele não tivesse tanto, mano, o E.T., velho, podia ser um puta animão, né, velho. Ah, mas ele é. Não, é isso que tá dizendo. Não, é isso que tá dizendo. O dragão respeitou, hein, velho. Foi. Olhou pra ele, olhou pro dragão. O dragão falou, tô fora, irmão. Tem que ver se ele não controla o dragão, mas provavelmente não, porque senão ele não ia cuspir nele, né. Eita, tá apresentando um monte de personagem novo, hein, velho. É um novo arco aí, pelo visto. Sim. Mas essa aí deve ser vilã. Sim. Não tá com muita cara de vilã, não, né, velho. Ela focará lá no seu quê dos demônios lá, mano. É. Mas a gente não julga por aparência. Não, não é pela aparência, foi por o que ela falou, né, cara. É. Olha, a galera tá começando a ficar preocupada com essa fonte de mana aí. Aí, mandou fazer a vinagrete, hein, velho. Mandou. Olha como tá. É mó amplificador. É que o pegado é amplia, né. É. Já começou a acontecer parada. Olha o olho dela. Isso. Eita, a gente tá pôcando, hein. Igual um raio tá vindo. E ela baixa de frente, que da hora, velho. É. Forte demais. Aí o cara lá, mandado pelo rei, pelo rei que é maluco no trono lá. Uhum. O radiante, velho. É. E aí Mano, eles tinham que meter o pé daí. Ih, sumiu a parada. Expandiu. Ele já vazou, velho. Né, bobo, mano. Nossa, vai estourar tudo, velho. Nossa, foram pegos, hein. Mano, vai dar pra fugir. Se ela não fugiu, imagina eles, velho. Nossa. Eita, pegou todo mundo lá, velho. Pegou, mano. E mano, mas eu acho que não é porrada, tá. Eu acho que é um tipo de teleporte. É, eu também acho. Porrada não é, porque senão os caras não iam tomar, assim, tá ligado? Se não, todo mundo ia morrer. É. Mas é isso, galera. Muito obrigado por estar assistindo aqui, de coração. E é isso. Valeu. Falou. Falou.